É, fez alguma coisa e encheu de dinheiro. Eu até brinco pra alguns, falam, poxa Décio, você tá bem? Não, eu não tô bem, a minha família tá bem. Mas eu sempre brinco assim, poxa, é que agora depois de 30 anos que meu avô faleceu, as terras que ele deixou, o spoiler resolveu. E as pessoas falam, deixou terra onde? Embaixo da unha. As únicas terras que meu avô deixou pra família foi embaixo da unha. Eu que não acordo às 6h30 e vá pro Maria Cereja tomar café e prego o caminho da roça na Pompeu Multimarcas, no G7 News, que eu não pago as contas no fim do mês. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, o Décio falou sobre o Conselho Tutelar que recebe salário. Mas o Conselho de Saúde ninguém recebe, é voluntário. Eu não sabia disso. É, é voluntário. Peço desculpas aos Conselheiros de Saúde porque eu não tinha essa informação. É, o Conselho de Saúde, ele é totalmente voluntário. Talvez por isso que o Conselho de Saúde seja um dos mais brigadores que estão sempre na mídia, sempre discutindo, pegando... E são os mais atacados, entendeu? E eu vejo os Conselheiros de Saúde de madrugada em hospitais, fazendo live... Trabalho. E implorando pro gestor público cuidar da saúde da nossa cidade. Exatamente. E nessa última, nessa eleição que teve aqui na UPA Paulista, segunda-feira, foi vergonhoso, Décio. Porque eu não tô falando uma coisa que eu não vi. Eu vi. Eu recebi vídeos de ônibus chegando com gente, com crachá de estatal da prefeitura. Feio, feio, feio. E detalhe, eles falavam em três números. Vocês vão votar em quem? Fulano. Vocês vão votar em quem? Ciclano. Vocês vão... Os três que falavam que iam ser votados, os três são comissionados. Então, eu digo o seguinte, isso tem que acabar. Tem gente lá do bairro que luta pela saúde, estava lá, brigando pra ser eleito, porque luta pela saúde. Eu não fui candidata, não. Mas eu observei isso, porque eu fui votar, porque eu sou dali, inclusive. Eu fui votar e sou usuária SUS. Eu fui votar e quando eu observei aquilo, eu fiquei ali, eu filmei algumas coisas, eu fotografei, porque Décio, nojento que eu vi. Quem que mandou você? O governo. Quem que... O governo. E aí, quando eu comecei a filmar, a gente tirando o crachá. Gente, tudo isso é pra provar as contas, olha o que é. Então, eles querem gente deles. Sabe? Umas pessoas que nunca eu vi na saúde, umas pessoas que eu nunca vi no bairro. Mas eu acredito que o Conselho Municipal de Saúde já recebeu as denúncias e eu peço aqui ao Conselho de Saúde, ao presidente do Conselho de Saúde, que informe urgentemente as denúncias que ele recebeu, tanto pra comissão eleitoral como pro Ministério Público, porque as coisas que estão acontecendo, comissionado, com salário de 8 mil, sendo candidato, a Conselho Gestor de UBS, gente. Não dá. Amanhã tem de novo no HMU e tem gente ligada ao governo lá que tá achando que vai ser lei. Olha, eu vou tá lá, eu vou filmar, eu vou fotografar, porque eu não vou aceitar a gestão agir da forma que tá agindo. E eu vou mostrar. E olha, quem tiver denúncia, mande pro G7 News, aqui o documento vai pro ar. É isso mesmo. E você vê, prejuízo, você falou de prejuízo que a saúde, que deixaram aí, terceirizadas a saúde deixaram, né? Deixaram o prejuízo enorme e sem contar as trabalhistas, as ações trabalhistas que rendeu pra prefeitura pagar. Vai sobrar pra prefeitura. Entendeu? Já sobrou algumas e algumas ainda estão em andamento aí, em recurso. Então, quer dizer, é uma vergonha, assim. Isso nada mais é que o reflexo de uma péssima gestão. Que não consegue administrativo, passivo, muito menos o passivo de um funcionário que foi terceirizado e não é dele. Mas ele é conivente quando não tem o pagamento. É totalmente falta de gestão. E eu vou dizer uma coisa. Os médicos da saúde são as pessoas que estão sofrendo. Se não sofre mais, sofre igual a população. Porque, Décio, eu não sei se você sabe, mas o caso da saúde pública é tão triste que os médicos, eles não podem sequer faltar. Se ele tiver uma conjuntivite, ele é obrigado passar pra você a conjuntivite porque ele tem que te atender. Porque se ele faltar, porque ele tá doente, ele perde 20% do salário dele. Olha... Isso é triste, porque ele é um trabalhador como eu, como você, como outro qualquer. Eu só acredito um absurdo nesse porque é a Márcia que tá falando. É verdade. Porque senão eu não acreditaria. É verdade. Porque tem muita gente que fala mal do médico. Porque o médico que não me atendeu esses dias mesmo, eu estava na UPA. Quarta-feira passada me chamaram na UPA quando eu saí daqui porque tinha umas pessoas que estavam lotadas e disse que tinha dois médicos, dois não estavam. Eu cheguei lá. Aí eu quis saber onde estavam os outros dois médicos. Estavam no horário do descanso. Sabe por quê? Porque os dois médicos estavam fazendo turno de 24 horas. Você aguenta trabalhar 24 horas sem dormir? Não tem jeito, né? Meu, você tá trabalhando com vida. Ou não tá atendendo e tá dormindo de vez em quando. Você entendeu? O pior é que eles não aguentam, porque a demanda, se você entrar na UPA Paulista, vai lá com o G7 pra você ver. É um absurdo. Se você entrar, é gente saindo pra fora. É humanamente impossível. Se eu fosse médica, eu não conseguiria dar conta, Décio. Você não conseguia e nenhum outro conseguia. Cadê os 150 médicos? Gastaram 10 milhões, Décio. Numa publicidade dizendo que contrataram 150 médicos. Só se ela estiver fazendo parte administrativa, porque consulta não tão... Não, na secretaria tá sim, ó. E depois eles ficam perseguindo a gente, perseguindo o portal da gente, falando que a gente... Mais do que eu tô sendo perseguido. É fake news. Tem uma... Olha, o Francisco falou que estudou também numa das oitavas séries comigo. Quero dar um abraço. Agora o Bruno Bosque, eu não sei quem é, pergunta assim, Décio, você acredita que com o abandono da cidade, Guto tem chance de ser rejeiro? Acredito sim. Acredito. Acredito porque o povo se envolve pouco com política. E eu vejo que a cidade, ou melhor, as grandes cidades, porque quando você vai pro interior ou lá pro norte, aquilo é conduzido feito rebanho. Mas eu vejo que as grandes cidades, e Guarulhos faz parte disso, uma grande metrópole, vem se conscientizando. Não é porque o povo está mais inteligente, não que eu esteja chamando cidadão de burro. É que a necessidade faz você se mexer. Quando a água bate no bumbum, a gente sai nadando pra não bater no pescoço. E a situação do cidadão vem acontecendo isso. Aí você me pergunta, tem sim. Tem chance, porque tem a máquina na mão. Não tem um bom concorrente de altura. Então pode ser que ganhe de WO. Mas vem se tornando... Uma onda que vem se tornando na cidade, e eu acho isso diferente, exatamente como o Gutt foi eleito numa onda diferente, vem se tornando uma onda entre... A situação pode chamar de oposição, mas eu chamaria de renovação com inteligência e preocupação com o momento político que a cidade passa por esse descaso. Eu tenho perguntado pra algumas pessoas, e falam assim, você tem em quem votar? E isso serve pra você, Bruno. Serve pra você. Que você seja um multiplicador disso, porque eu sou um multiplicador disso. E eu conheço o Bruno. Grande beijo, viu Bruno? Bruno é um cara multiplicador. E essa onda, na contramão do que aconteceu em 2016 pra 2017, as pessoas falam, eu não sei em quem votar, mas eu sei quem tem que perder. Esse é o perigo. Já sabe o que tem que perder. Por quê? Pelo desgosto com aqueles 500 mil votos que o Gutt teve, e com a decepção do modelo de gestão, de toda a confiança que foi depositada. Não foi no governo, foi no Gutt. Não foi no governo. Não foi no governo e não foi no vice-prefeito. Aquilo foi depositado no Gutt. O Gutt virou uma estrela cadente que implodiu. Esse menino podia ser presidente da república, podia ser governador, podia pensar... Se ele continuasse no mesmo... Exatamente. Se você percebeu, o Bolsonaro, com toda a dificuldade que ele tá tendo, ele vem segurando algumas propostas dele de seriedade, etc e tal. Tanto que tá difícil dele governar. É. Né? Mas ele tem o apoio popular. Tanto que a gente vê várias situações de pessoas que não são do governo. Que não são políticos. E não são comissionados que falam, vocês pensam que eu não tô? Eu continuo com o Bolsonaro. E você só ouve isso aqui na cidade de comissionados. Porque tem uma leva de comissionados que se envolveu nos meios de comunicação e nas redes sociais somente pra fazer essa defesa indefensável. Então eu espero que as pessoas de bem, que estão nos assistindo, que gostem de política, que são interessados num bem comum. Se você estiver interessado em encargo, não é com o Décio nem com a Márcia que você tem que falar. Se você estiver interessado em meter o pau porque você não tá lá, também não é com o Décio nem com a Márcia que você tem que falar. Se você é sério e realmente quer uma cidade melhor, quer realmente a nova política, fale com o seu vizinho, fale com o seu colaborador, fale com o seu patrão e seja realmente um multiplicador e um divisor de águas da nova política, não desse fake news, desse estelionato eleitoral que nós sofremos. É, e muito fake news, né? Nós estamos passando por muito fake news, por pessoas querendo se dar bem por qualquer motivo. Gente, você me falou uma coisa, Décio, acabou de falar aí, que me preocupa, né? Você disse que não tem ninguém à altura do prefeito. Eu acredito que tenha pessoas à altura, só que infelizmente eu vejo algumas pessoas à altura que parece que tá meio que na contramão, as pessoas ainda não acharam a forma de chegar à altura ou passar da altura, mas existe pessoa à altura dele sim, eu acho que existe pessoa muito melhor que ele, porém, infelizmente por conta de fake news, por conta de pessoas despreparadas, por conta de pessoas que a única vontade é desestruturar, não é construir, essas pessoas, elas estão o tempo todo desagregando e quem pode chegar ou passar o cara fica o tempo todo sendo detonado e não tá vindo a público pra poder falar, é assim, assim, assim. Quando eu digo pra você ou pra outras pessoas que eu já conversei, já conversei com o Rodrigo Tavares a respeito disso, já conversei com o Francis Lene a respeito disso, já conversei com você a respeito disso e sempre digo o seguinte, vá atrás do povo, quem vai eleger você, prefeito, ou futuro prefeito, é o povo, não é político que tá passando a mão na cabeça de Gucci, não. Ah, mas eu não posso me dar mal com fulano, você tem que se dar bem é com o povo, é o povo que vai colocar, sei lá, os 82% que Gucci teve, não foi vereador não, porque ele não tinha vereadores na mão, porque ele não tinha, ele não tava no poder, não tinha máquina, você concorda comigo? Plenamente. Então, quem elegeu, quem deu 82% dos votos pro Gucci foi o eleitor, vá no povo, vá lá, lá dentro do, 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 vai, começa de dentro pra fora, não fique aqui no centro de Guarulhos não, vá buscar o povo, porque o povo não aguenta mais ser enganado e ser iludido, o povo precisa de gente do povo. Então, eu preciso, seja Rodrigo Tafari, seja Francis Lênis, seja você, Décio, que é meu amigo e eu ia ficar muito feliz de te ver chegando, e é mesmo, porque eu acho que se você não for candidato a prefeito, você seria um excelente vice-prefeito, porque você tem muito a construir por essa cidade, então eu digo assim, precisamos de pessoas que sejam ligadas ao povo e que vá atrás do povo, porque hoje eu posso não ser do povo, mas amanhã eu posso ser, porque eu posso ir buscar esse povo, e as pessoas precisam buscar esse povo. Márcia, quando eu disse que não tem ninguém em altura, não é altura de gestão, porque pra ser melhor do que essa gestão do Gucci, não precisa de multo, nem competência, precisa de seriedade e honestidade, né? Exatamente. O que falta é seriedade, honestidade, comprometimento. Comprometimento, pegar na mão do povo e falar, eu quero ajudar. Vários secretários estão pensando somente em reeleição. Exatamente. Comprometário.